Perdi meu coração aos dias atrás Indignada que o tempo parou A luta quase me derrubou Pedi a Deus que fosse capaz O meu peso ele carregou Meu espírito forte ficou Afasta da minha vida o que desmerece Tem aquela boca podre que se acha chefe Minha avó me ensinou humildade e bem Minha mãe a ser guerreira também Um dia apareço com 100k no Insta Cantando o trajeto da minha vida O silêncio é o melhor passo pra conquistar Perigo é o ouvido dessas mina Então vai, põe meu som no seu carro Estronda na quebrada em bairro chato Mostrando que quem sonha vem de baixo E nem sempre escolhe o lado errado É, abençoada por Deus Abençoada Abençoada por Deus Ouve o ronco da louca habilitada Por onde passa trava, atenção Não sou pelo corpite ou não Minha moral lançou outro som Boca vermelha de batom Quem vê não sabe o corre que eu faço Dou tempo a tempo e cada passo A mente já tá voada pensando em muita coisa Uns trampam e outros vivem de boa Daqui uns tempos pago a passagem Minha família beirando a bela paisagem Invejoso quer te ver com pouca coisa O grande migui não deixa ser ator Esquivo de toda miragem Que é mau e não deixa eu ver a verdade Ouve o ronco da louca habilitada Por onde passa trava, atenção Não sou pelo corpite ou não Minha moral lançou outro som Boca vermelha de batom Minha moral lançou outro som Perdi meu coração aos dias atrás Indignada que o tempo parou A luta quase me derrubou Pedi a Deus que fosse capaz O meu peso ele carregou Meu espírito fortificou Afasto da minha vida o que desmerece Tenho aquela boca podre que se acha chefe Minha avó me ensinou meu dar de bem Minha mãe a ser guerreira também Um dia apareço com 100k no Insta Cantando o trajeto da minha vida O silêncio é o melhor passo pra conquistar Perigo é o ouvido dessas mina Então vai, põe meu som no seu carro Estronda na quebrada em bairro chato Mostrando que quem sonha vem de baixo Nem sempre escolhe o lado errado É, abençoada por Deus Abençoada Abençoada por Deus Abençoada por Deus